Querem leite, querem maqueta, tá bebendo leite, 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 tá bebendo leite. Eu meu salto, na carvalcada, no farró, e a galera balançou legal. A somitiva marcou presença nessa festa bonita, chama. A roi da prefeitura de Mariana, isso. Vai, fuga, dança aí na coxinha. E vem mais uma, que é uma coisa que a gente toca. Oi. Bora balançar. Vou te pegar de jeito que levar no meu apelo. Quando passei, me fica até o dia aparecer. Muito, quer muito, você não vai esquecer. Deve comigo, vai, eu venho assim, eu vou pra você. E fica, 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 e fica. Dois pra lá, dois pra lá, dois pra cá, e fica, 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 e É o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. É o meu, é o meu, é o meu, é o meu.